Ana Flávia Castela, mais conhecida como Boiadeira, é uma artista multifacetada no cenário da música brasileira. Sua alcunha Boiadeira não só é um nome artístico, mas também uma representação de sua jornada musical marcante e inovadora sua carreira. Começou com o lançamento da música Boiadeira, que rapidamente se tornou um sucesso, cativando o público com sua voz única e suas composições autênticas. A canção foi um marco inicial, estabelecendo Boiadeira como uma artista promissora no cenário musical brasileiro. No entanto, foi com o lançamento da música Pipoco, em colaboração com a renomada cantora Melody e o talentoso DJ Shriz Nubeati, que Boiadeira consolidou sua posição como uma das artistas mais vibrantes e inovadoras de sua geração. Pipoco não apenas conquistou as paradas musicais, mas também se tornou um hino para os jovens, com sua batida contagiante e letras envolventes à parceria entre Boiadeira, Melody e DJ Shriz Nubeati, trouxe uma nova dimensão à música brasileira, combinando estilos e influências de forma única e refrescante. O sucesso de Pipoco não só destacou o talento individual de cada artista, mas também demonstrou a força da colaboração criativa no mundo da música. Abertura Abertura Abertura